Está acontecendo aqui nesse espaço de número 4 desta funerária na avenida Miguel Rosa o velório do taxista José Wilson Teixeira, ele que foi assassinado no final da tarde de ontem na capital do estado do Piauí e a categoria está aqui no velório juntamente com a família e qual é o sentimento da categoria, presidente? Na verdade o sentimento de toda a classe é muita dor, mas o colega se foi, vai retornar mais para o convívio da gente, para o trabalho é indignação, a classe está revoltada O que a classe pretende fazer nesse momento? Daqui a algumas horas as cooperativas vão se reunir novamente para tomar algumas medidas vamos procurar as autoridades novamente, principalmente a justiça O nosso problema maior está com a justiça, porque o que problema é esse? A impunidade que gera violência, todo mundo sabe disso, porque a polícia faz o papel dela de prender e a justiça faz outro papel, ao contrário, é de soltar A informação que a gente tem, que eu não sei se é certeza, que o último taxista que a gente perdeu, que foi assassinado o cara já saiu do 100, quer dizer, se essa notícia for confirmada, isso está uma revolta tremenda quer dizer, e esse garoto que assassinou o nosso colega ontem, ele vai passar quanto tempo? quer dizer, é essa mesmo, essa revolta, quer dizer, os taxistas já não aguentam mais a classe está fora do controle, não tem como a gente controlar mais com certeza, eu te garanto, pode ser que os taxistas dêem uma resposta, eu não sei de que lado O velório de José Wilson Teixeira, ele que foi assassinado na tarde de ontem na capital do estado do Piauí, na lente e estou na tela da TV Antena Bé, shh!